O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabei de pôr um leitinho, acabou de chegar, gente Gente, nós já puxamos o creme, sortamos as magrelas O Diozão tá no pré-aporte pra ralar um queijo, né, Diozão? Tem que ser o jeito, né? Olha a hora que é Olha a Ana Paula lá atrás Só na lavada de vazia Pensando uma menina trabalhadeira Também ia lavar vazia aqui no tanque, né? Nós tá lavando mais aqui no tanque Que lá dentro na pia? Mostra a hora pro pessoal aí A hora, gente Tá o contrário, né? O telefone fica o contrário, né? Gente, ó A Ana Paula hoje vai fazer Aí vai mostrar pra vocês aí Como é que ela faz Bolinha de queijo Ou ameixa de queijo É assim que vocês chamam? Acho que eu vi os comentários falando que é assim Vai fazer Hoje vai filmar pra vocês aprender Quem quiser aprender E ver a forma que nós faz E hoje, pessoal Quem mandou aí nos comentários aí Pedindo aquele abraço Bruto Fica ligado até no final do vídeo Que hoje vai sair uma leva de abraço aí Quem pediu aquele abraço Pode preparar aí Prepara os peitos aí E abra os braços E sinta-se abraçado Por nós aqui Os nomes que nós falar Só acompanhar o vídeo até no final Que se você tiver mandado lá E às vezes Nós Conseguiu achar o nome, né, amor? É Vai sair um abraço aí, gente Se nós não mandar também Nos próximos Aí tem que estar sempre Sempre estar mandando aí Abraço pessoal aí Ajudando nós Se inscrevendo no canal Compartilhando Queijinho bruto Oxo E é isso aí, pessoal Vou virar a câmera aqui Pra mostrar pra vocês Como é que é a bolota de queijo Mourinho, o primeiro passo aqui Da bolinha de queijo O que é? O primeiro passo é ralar o queijo, né? Se não tiver ralado O queijo tá ali Aí nós vamos ralar um bocado Aqui Nóis Né, meninão? Vai ter que ser o jeito, né? Meninão aqui Vai ralar um bocado Enquanto isso Eu vou ali buscar uma lenha Que a lenha acabou Aí você busca a lenha melhor pra nós Que aí eu já vou Enquanto que rala Eu vou colocar a água Pra fazer a calda Água com açúcar no fogo E é isso aí Eu vou pegar um mexado ali E vou lá na cola da lenha Enquanto isso O Diel vai ralando esses queijos aqui E a lenha vai organizando ali Vai mostrando pra vocês Gente, peço pra menina Trabalhadeira, hein? Ixi, essa é de ouro, hein? É o rapaz Trabalhadeira, mas trabalhadeira mesmo Casar com ela, ó, gente, ó Vai ter sorte, hein? Igual você, né, mulher? Igual eu Com certeza Gente, eu ganhei na Mega Sena Com essa mulher, gente Sai voando aí não, hein, amor Ai, ai Deixa eu ir lá buscar a lenha Senão o bicho pega Aqui que pediram a lenha Aqui mesmo Fazer uma bolota Vai pôr aí? Aí sim, hein? Ô, sardado, meus de joia É, você chegou a suar, homem? Ué, agora eu tava frio, ó Só tem o resquento Cinco minutos Uma machada ali Já suei Essa lenha aí é boa Boa Enquanto isso A gente já tá aqui, ó Só na Ê, menino Já ralou o que isso aqui é tudo? Falta ali o outro pedacinho Rapaz, quando eu crescer Eu quero ficar igual você Falta só uma forma maior, né? Mais Mais? Deixa eu tirar a panela daqui E dá um pouco paura Vamos lá. Aqui, gente, quando não tem isqueiro, ó, tapou fogo lá de fora, tem que acender aqui no fogão de dentro, se não apagar. Olha eu com a mão assim, como se fosse que eu fosse tampar em algum lugar. Tão sem isqueiro, né? O último de erro. É o último já. Olha só isso, menino. Tinho com o bando. Quer borrar o bolo? Tá de boa aqui ainda. Não, acho que eu vou pegar os outros que estão lá no freezer lá, tá? Vou acabar de acender o fogo aqui, eu te ajudo. Demora a acender, viu, pô? Gente, como eu sou acostumada a fazer tudo por rumo, né, amor? É isso aí. Aqui, pra fazer a calda, eu já vou pôr ali no fogo, ó. Já tá no 30 ali, como diz Fabiano, o fogo. No 35. Eu coloco um tanto de água aqui, gente, um tanto de açúcar e é desse jeito que eu faço. Tudo por rumo mesmo. Como hoje eu vou mostrar pra vocês, pra ver se vocês conseguem fazer e dar certo, eu vou colocar um tanto de água aqui, que eu sou acostumada a fazer mais ou menos. Vou medindo nesse copo aqui, ó. Depois eu volto aqui e falo que tanto que deu de água, tá? Vou colocando aqui até eu ver que é um tanto mais ou menos que eu sou acostumada a pôr na panela. Então aqui deu 4 copos de 500. 2 litros. 2 litros. Tá bom. É mais ou menos esse tanto, ó. Vou colocar aqui, tá? Agora eu vou pôr o açúcar. Sempre eu fiz tudo por rumo, gente. Pega. Nunca medir. É a primeira vez que eu tô medindo aqui. Tô vendo o tanto mais ou menos que eu coloco para falar com vocês. Vocês não assustam não com o tanto de açúcar? Porque é através da calça, né, mãe? É o que vai fazer a bolinha de queijo, o doce de queijo, não sei como vocês chamam aí, ficar doce. Não vai açúcar na massa, só vai aqui na calça. É doce, né? Gente, então resumindo. Eu coloquei 2 litros de água. Medi aqui no meu copinho. 2 litros de água e 1 litro de açúcar. Agora eu vou colocar o fogo. Vou deixar ferver aqui, gente. E já vou fazer a massa. Enquanto ferva, eu vou fazer a massa. O queijo, gente, eu vou fazer de 2 copos. De 2 copos. De 2 pratos. 2 pratos desse fundo cheio. Eu também faço por vinho, igual eu falei para vocês. Mas eu vou pôr hoje 2 pratos para vocês fazerem aí. E dá certo. Está bem cheio. Olha, gente. 2 pratos bem cheios, olha. Vai acabar com o queijo, mãe? No prato, vai que vai dar um queijo? Um queijo. Do grande, né? É. É. Vai dar bastante. Agora aqui, gente, é só colocar ovo até a massa ficar... Como se diz, ficar no jeito de enrolar. De começo aqui, gente, eu já vou pôr 3 ovos. E vou amassando. Depois eu já volto para vocês para falar quantos ovos que eu coloquei. Até a massa ficar no tipo. Ficar boa para enrolar. Tem que pôr a mão na massa mesmo, gente. Não tem... Tem jeito, não. Tem que amassar com a mão mesmo. E, gente, 2 pratos fundos de queijo. Deu 9 ovos. Usei 9 ovos. Vem cá para vocês verem. Quando vocês juntarem a massa assim, ó. Quando vocês for colocando ovo e vai amassando. E vai amassando. Quando juntar a massinha. E dá um ponto para vocês darem a conta de fazer e não errar, né? Ó. Está vendo que ela une? E fica esfarelando? Ó. Não pode ficar muito mole também, não. E pode enrolar, né, Ana Paula? Fazer mais pequenininho porque ela vai crescer. Então, pode fazer bem pequenininho que ela vai ficar bem pendona. Ó. Vocês enrolam assim, ó. Está vendo? Não tem... Não tem perigo de desmanchar, não. Bom, acho que eu fiz, né, amor? Nunca desmanchou, né? Nunca desmanchou, não. Ficou uma bolota, bolota. Não é possível que hoje vai desmanchar. Porque eu sempre que eu fiz, nunca desmanchou. Ó. Vai ficar num ponto assim, ó. Vocês enrolam, ela fica bem... Bem certinho, a bolinha bem certinho. Gente, e isso? Amor, você tem que explicar que isso voar aí. Às vezes vocês pegam os ovos... Isso, eu estava pensando, eu ia falar isso. Às vezes vocês pegam os ovos, ou as galinhas que botam os ovos brutos. É. Talvez aí é menos ovo. Vocês tem que prestar bem atenção na massa aqui. Quando ela unir, der pra enrolar uma bolinha bem, não pode ficar muito mole também. Às vezes o ovo é mais pequeno. Se for mais pequeno, às vezes nós põe nove aqui, vocês tem que pôr dez aí. Varia esse tamanho do ovo. Igual que eu quebrei um ovo menor ali, né? Tinha um ovo menor. Às vezes vocês pegam o outro galizé, vai uns quinze. Mais uma dica, né? Vai colocando o ovo bem pouquinho, vai amassando. Quando ela juntar, se unir, vocês vão amassar a massa. Vocês pegam a massa assim e der pra juntar assim, ó, gente. Fazer uma bola assim, ó. Ela unir. Ó. Pode ver, ó. Que ela não esfarelar mais. Tá meio úmida, né, Paulinha? Tô meio... Sou muito boa dando explicação não, gente. Mas, ó. Vai pegando os pedaços assim, elas unem, ó. Elas unem, ó. E é isso, gente. Ainda vai enrolar aqui agora. E, gente, mais uma dica aí. Quando vocês pegarem, vocês pegam o tamanho que vocês for fazer, né? E vocês dão uma amassada assim, ó. Pra ela unir e não ter perigo de desmanchar. Ó. Depois de dar uma apertada nela, vocês fazerem assim, ela já fica bonitinha. Tipo, pega um pedacinho aí, Ana Paula, e não amassa, não. Não, não amassa, não. Só pega e dá tipo de enrolar. Ó. É mais ruim, ó. Às vezes vocês acham que não prestou, mas é por causa que... Agora amassa ela. Tá vendo? Agora é só enrolar. Vocês lembram daquela pessoa que fez harva? Vocês estão com harva? Vocês estão com harva? Pensa que é essa bolinha. Põe dentro da mão, hein? É uma amassada. Amassada pra lá. Amassada pra cá e depois é só enrolar. Enrolar tudo aqui e depois nós volta. Se tiver tudo enroladinho. Gente, ó como é que tá aqui a água. A calda, né? Já tá nudoso. Gente, eu enrolei. Nós enrolou todas. Deu 40... 43 bolinhas. O tamanho que nós fizemos. 43 pelotas. Eu peguei a panela maior. Porque elas vai crescer, gente. Essas bolinhas aqui vai ficar grandão. 43 bolotas, hein, amor? Grandão, né? Que a pessoa... É, uma bolota, velho. E eu não vou despejar tudo uma vez, né? Porque eu... Desmancho. É perigoso desmanchar, gente. Como eu sou muito paciência, só eu vou colocar de mão, né? Nossa, peixe fica esperto, né, amor? Peguei uma panela bem... Panela espaçosa é melhor. Aquelas dançam melhor aí dentro. Uma panela meio apertada e elas começam a trombar uma na outra. E o outro desmanchar, né? E o outro? Eu não fico mexendo, não, gente. Eu não mexo. Né, amor? Então eu deixo essas aqui quando... Quando elas engrossam o caldo e eu ver que elas estão prontas, né? Que eu vou mostrar pra vocês, é lógico. É a hora que tá pronta e pronto. Eu não vou mexer essas. Elas vão ficar aqui do jeito que elas estão aqui até ficar prontas. Não... Hora nenhuma eu vou mexer. Gente, eu tenho uma tia que faz essas bolotas aí. Manda bem, vai danar. Manda um abração pra ela aqui. Um abraço, tia Helena. Abração, Helena. Tia Helena, o Paulo. O Paulo. E o Toinho. Bora conhecer lá o netinho deles, gente. E bora? Bora, bora, bora. Pessoal, enquanto as bolotas lá vai cozinhando, nós vai aqui mandando abraço pra vocês. Gente, quem pediu aí pra nós mandar um abraço, fica preparado aí que ele vai. Espero que tenha selecionado o nome aí de quem estiver assistindo. Gente, foi muita gente, né? Nós selecionamos uns 50 aqui ou mais. Gente, nós só vamos falando os nomes. Quem nós falar o nome aí, gente, se sinta abraçado por nós aí. Pra andar mais rápido. Pra andar mais rápido, né? Que é bastante pessoa. E nós fala muita gente num vídeo só. É. Tá certo? Quem nós falar, pode abrir o peito aí, abrir os braços, preparar o peito, segurar um abraço. Carinhoso, dado por nós. Pode falar, mulher. Gente, manda um abração pra Fabiana e o Renato. Eles são professores, né? Isso. Pra Cláudia Jones, né? Um abraço. Um abração, Cláudia, pra família dela, né? Cláudia Jones. Ela é da Inglaterra, gente. Gente, a Cláudia entrou em contato com nós. Falou que... Sentiu no coração dela de ajudar a nós, né? Entrou em contato pelo e-mail e nós conversamos. E ela deu uma ajuda pra nós, gente. De coração mesmo. Muito obrigado, Cláudia. Que Deus te dê em dobro. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Alessandro de Maria. Alessandro de Maria, ele é da Itália. Álvaro de Uberlândia, né? Minas Gerais. Ó, quanto é rana ali perto de nós. Perto de Mineiro, dá uns 200 quilômetros, amores. Maria José de São Paulo. O ABC paulista, né? Ela é. Audício Neto. Selma Almeida. A Selma é de Minas. Do Lucas Nery Batista. Rejane Saraiva Luiz. Ela é da cidade Redenção do Pará. Redenção do Pará. O Parazão tem muito fazendo. Bruta. Mandar um abraço também pra família dos Cordeiros. Tá aqui do bairro Novo Mundo, em Curitiba. É o Paulo Cordeiro. A Thaís de Oliveira. A Thaís de Oliveira. Mandando um abração. Thaís Dão da Massa Austrália. Tá sim. Valquíria Fonseca. Do Goiás, a Valquíria. Maria Sebastiana. Moro em Céu Azul, Paraná. Luciana Félix. Ela é de Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes. É, Guararapes. Maria da Glória Silva. Lagoa Santa, Minas Gerais. Priscila Silva. A filha dela também é Ana Júlia, né? A Priscila Silva. Ó, outra Júliazinha. Aham. E ela é de Bauru. Elisabete Oliveira. Espera aí, Elisabete Oliveira. Elisabete falou pra nós mandar um abraço aí pra neta dela. Como que é o nome? Ah, tá. Neta Maria Luísa. Que tem 14 anos. Um grande abraço, Maria Luísa. Geovane Alberto. De Ribeiro Junqueira, Distrito de Leopoldina, Minas Gerais. Dani Oliver. Dani de Pirassunuga. É isso, né? Ela é. Nos nomes complicados, hein, gente? Ela é de Pirassunuga, São Paulo. Mas fica aqui, só acaba esses fins de mundo, sabe nem o nome da cidade que existe por aí. Pirassunuga, São Paulo. Primeira vez que eu ouviu te falar. Edivaldo Mendes. Ele é de Paranaíba. Paranaíba, pertinho da Iturama. Luciano Miguel, é, pediu pra mandar pra ele, né? É, pra nós. Miguel e Juliana. Rayane Rodrigues. Família Camargo, né? Ela disse que é da família Camargo. Estamos aqui em Boca Raton, Flórida, Estados Unidos. A Rayane, Rayane Rodrigues. Jorge Barbosa, né? A esposa dele também, pra Maria. A Dona Rosana e seu Nélio, em Búguaçu, São Paulo. Jackson Douglas. Clodoaldo Alves. Clodoaldo de Piabetá, no Rio de Janeiro. Tô falando pra vocês que é um nome bruto de bom. Pra Edivânia Jaques. Ela disse que o marido é fascinado em nós. Um grande abraço, teu nome do marido dela, hein? É, Marconi. É, Marconi. É isso, né? Marconi. Um abraço, Marconi. Desculpa aí se o nome não foi certo. Adriana Zarias. Adriana sempre comentando aí, né? Um abraço, Adriana. Mande um salve aqui pra cidade de Carneirinho, Minas Gerais. E pra minha irmã, Ana Paula. Te assiste todos os dias. Mas lembra da Ana Paula, né? Lembra da Ana Paula, sempre comentando, né? Desde o começo. Desde o começo do canal. Aham. Comário Silva, da Conceição. Mandou um abraço pra ela. Ele disse que mandou um abraço pra Juscelia, em Florianópolis, Santa Catarina. Lucas Romani, de Caieiras, São Paulo. Josimar Muniz, da cidade de Compostos, Goitacazes, Rio de Janeiro. É só um nome difícil de falar. Se você quiser que eu leia um pouco, eu tenho. Gente, meu... Tô nem na metade aqui. Meu português não é afiado, não. Mas às vezes vocês entendem qualquer coisa. Esse daqui, né, amor? Você cortou aqui o nome, mas já tá aqui. Vocês podem mandar um beijo pra ela. Quem foi, vai saber quem que é, né? Tá escrito assim. Vocês podem mandar um beijo pra ela. O nome dela é Dona Bela. Mas só uma felicidade ao beijo de vocês. Eu acho que a filha dela... É, eu acho que eu cortei mais pra baixo. Tem também. Gente, mais um abraço aí pra Dona Bela. Pra Dona Bela. Vai que não tá mais pra baixo aqui. É. Um abraço, Dona Bela. Obrigado por assistir nossos vídeos aí. Pelo carinho por nós. Um abração pra Jéssica e pro marido dela, né? O Cid e o filho Miguel. Elisar. Elisar Costa, né? Pode me chamar de Batata. É meu apelido. De São Paulo, São Miguel. São Miguel, São Paulo. Plínio Mendes, de Rio de Janeiro. Carlos e Estela, né? Um abração pro Carlos e Estela. Um abração pro Nérison e minha esposa, Jane. Um abração pra vocês dois. Nérison e esposa, Jane. Verinha Rodrigues. Ah, disse que não mora no Brasil. É Bruxelas. Ela mora em Bruxelas, Bélgica. Bélgica. Gente, quando o abraço vai rolando, um cafezinho eu vou tomando. Amanda Correa. É, também tá pedindo, a Amanda tá falando pra mandar um abração também pro esposo Marcos Sercal e pro filho Victor. Um grande abraço aí pra toda a família. Casal na pesca Maricá. Um abração. Cristina Aparecida. E o esposo Juliano Trindade. Daniela Troiano. É isso, né? Daniela Troiano. Abração também pra Vera Esconhardi. Esconhardi, né? Rosemary, Rosemary de Curitiba. Passar aqui um pouco pra ele. É, gente. Agora se você não tá me entendendo, ela vai piorar. Gente, aqui vamos lá. Vamos mandar um abraço aqui. Mandar um abraço pra nós aqui em Achicha. Tocantins. O canal do William tá inscrito. Mandar um abraço aqui pra Bete. Bete. Ó, Plínio. E Plínio. Bete ou Plínio? Maringá. Maringá, Paraná também. Um grande abraço aí pra todos do Paraná. Um abraço aqui pro André Martins. Mandando um abraço aqui pro povo de Malhada Bonita, hein? São João Pinheiro, Minas Gerais. Um abraço aqui pra Marta. Marta mesmo, né, mano? Marta Aparecida. Marta Aparecida. Mandando um abraço aqui. Marcos Mendonça, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Só na Maria Nóbrega, gente. Sempre comentando aí. Um abraço. Ranieri, Lohan. É isso mesmo. É. Rosa Pastana, Rosinaldo Pastana e Lohana e Ranieri Lohan. Abraço a todos nós. Gente, um abraço aí pra toda a família. Pelo jeito, família Pastana, né? Isso. Um abraço aí pra família Pastana. Um abraço aí pra Ana Aguiar Fernandes Mota. Pra Isabel Pereira. Um abraço. E pro Josimar Morales. Gente, tava esquecendo. Um abraço aí pro John Kennedy também. Sempre acompanhando nossos vídeos, né, mano? É isso aí. A Juju tava dormindo. Eu acho que ela acabou de acordar. Eu acho que ela acordou que eu escutei um barulho dela chamando. Nós escutamos, né? Um grande abraço aí pro Vanderlei. Sempre acompanhando nosso canal aí. O Elias Galatas também, né? Elias Galatas. Sempre acompanhando. Gente. Abração aí pra todos que nós falamos o nome. É isso aí. E pra quem não falou também, né, amor? Pra quem não falamos o nome, pra quem falamos o nome, um grande abraço. Sinta-se abraçado por nós aí. Obrigado pelo carinho aí de estar acompanhando nosso canal. Muito obrigada. Comentando, compartilhando, interagindo com a gente, né, amor? É isso aí. Muito obrigada a todos aí. Só temos que agradecer, né, amor? Só agradecer. Cada um de vocês aí. Se inscrevendo aí, comentando com nós. Só gratidão, viu, gente? Ih, vamos ver como é que foi as bolotas? Vamos ver. Vem cá, papo. Olha que delícia. Ela já deu engrossada, ó. Tá até mais amarelo. Olha isso aqui, gente. O tanto que ela cresceu. A calda tá aqui por baixo, gente. Deixa eu... Ó, a calda tá... Tá vendo? E elas crescem e ficam uma maravilha. Que delícia. Eu vou tirar um aqui. Quem vai experimentar hoje sou eu, né? Porque o Fabiano não é muito chegado, hein? Quente. Em quente. Olha isso aqui. Olha isso. Pensa em quem fica. O que é que é isso? Tem que ser oitê do amor que você vai querer? Você tá doido. Pô, eu comei pra muita garça, né? Então vai. Eu vou deixar esfriar, gente. Tá indo pôr nesse vidro aqui, ó. Você vai fazer uma coisa bonita, né, gente? Você vai experimentar. Ela tá doida. Ficou boa? Trovada. É bom, hein? Muito bom. Esse é porque ele não gosta de comer quente, né, gente? Ele não resiste, não. Nossa, a vida é doido. É bom? Ó, gente. Elas dão meio de rachar um pouquinho, sim, ó. Mas elas não desmancham, ó. Quer ver? Vou até pegar essa aqui, ó. É porque elas cresceram bastante, né, amor? Uhum. Ó, é da meio de rachar. Mas elas não desmancham, tá vendo? Tem nenhuma desmanchada. Fala, oi, pessoal. Como vocês estão? Oi, pessoal. Como vocês estão? Olha que hora. Olha, Luiz. Ela está tombando aqui na luz. Acordou agora? Uma preguiça danada. Estava ali brincando. Mostra ali onde que ela estava brincando. Olha ali, gente. A zurra. Já acordou no outro brinquedo. Você vai fazer brincar com o brinquedo? Um tanto de brinquedo? Eu vou. Valei. Vamos. Pessoal, e é esse aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu quero mandar a irmã. Eu quero mandar a irmã para comer mesmo. Ah, gente. Tem que mandar de uma outra com ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não deixou o like, vai aí. Deixa o like aí pra nós. Compartilha. Se inscreva no canal. E vem fazer parte do nosso dia a dia. É isso aí, amor? É isso aí. Eu tava aqui também. Ô, Lima Nova. Tá boa demais, gente. Então é isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Dá um tchau, bebê. Tchau. Tchau, tchau.